Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o deputado estadual pelo PSC, Gustavo Mitre, por telefone, é claro, os nossos ouvintes também que estão pela nossa live, podem vê-lo daqui a pouquinho já, também aí pela nossa live. Deputado, bom dia para o senhor, é um prazer falar com você aqui no Café com Política. Bom dia, Thalita, bom dia, Rodrigo. Bom dia, deputado. É um prazer muito grande poder estar falando novamente com vocês, com todos os ouvintes da Rádio Super e com todos os que, porventura, venham a escutar a nossa entrevista no decorrer do dia. Pois é, deputado, vamos falar sobre um projeto de lei que dispõe sobre a comunicação promovida pelos órgãos públicos ou entidades sobre controle direto ou indireto do Estado. É um projeto de lei do senhor que deve ser votado ainda nesta semana. Eu queria que o senhor começasse essa entrevista explicando para a gente o que é esse projeto. Na realidade, o ano passado, nossa equipe avaliou, juntamente com os dados do Estado, que houve uma epidemia, praticamente em Minas Gerais, da dengue. Um surto com quase 400 mil casos de dengue, com confirmação de 74 mortos e ainda aproximadamente 2 mil casos de chikungunya e mais de mil casos de zika. E nós pudemos notar também que o Estado está sem recursos para investir na área da publicidade o tanto que gostaria ou o tanto que seria, assim, de uma maneira produtiva, tendo em vista principalmente as campanhas educativas. E pensando no que aconteceu no ano passado, nós propusimos um projeto de lei, embora antes dessa pandemia do coronavírus, para que o Estado pudesse buscar um fomento para estas publicidades em empresas privadas, para que não se deixasse de fazer estas campanhas tão importantes, no nosso ponto de vista. Porque uma campanha de prevenção, ela pode ajudar a população de todo o nosso Estado a estar mais preparada. E, se estando preparada, naturalmente, acontecem aí, não só menos. Sendo assim, nós fizemos o projeto de lei, 1426, e que pode ter uma grande serventia também para este momento que nós estamos vivendo. Que hoje nós vivemos muito num mundo de fake news, todos recebem várias informações através dos aparelhos celulares, algumas com boa procedência, outras nem tanto. E, se tivermos uma campanha eficaz do Estado, demonstrando as devidas precauções, o momento adequado para cada município, no próprio Estado, para se fazer o lockdown, ou termos aí, alguma outra frente de divulgação, eu acredito que a população vai sair ganhando. Quais são as premissas desse projeto? A economia para os cofres públicos, que pode tentar um fomento em entidades, em instituições privadas. O Estado pode fazer as campanhas de uma maneira sem gastar do recurso próprio, e a população vai ter as campanhas educativas e, com elas, poder se mobilizar, se movimentar de alguma maneira para que sofra menos. E, ainda, o possível anunciante vai também ganhar um bônus com a chancela do governo do Estado. Então, nós estamos dando essa prerrogativa ao Estado. De maneira objetiva, deputado, como é que ocorreria esse fomento que o Estado buscaria junto à iniciativa privada? Como é que funcionaria isso? Eu acredito que o primeiro passo é a lei de autorizar o Estado. Depois, eu acredito que talvez a gente tenha que o Estado, se achar por bem, fazer este movimento, pode fazer alguma licitação, pode cuidar administrativamente, para que também ninguém tenha um benefício, porque o Estado tem lá as suas regras, né? As regras da administração pública que não pode privilegiar nem A nem B. Deputado, nós estamos recebendo aqui uma pergunta pelo nosso WhatsApp. Talita, pergunta ao deputado se não pode estender a proposta aos municípios. Eu acredito que o município talvez tenha que passar pela Câmara dos Vereadores, né? Acredito que cada município pode, cada Câmara dos Vereadores pode tentar, se for constitucional, se juridicamente possível, fazer um projeto de lei, um vereador de determinada cidade, e tentar ajustar junto com o Poder Executivo Municipal. A gente vê hoje, deputado, os governos muito refratários a investirem na publicidade. E eu pergunto para o senhor o seguinte, o senhor chegou a conversar com o governo do Estado, a ouvir alguém do governo do Estado e a sentir deles a predisposição a aceitar uma medida como essa, por exemplo? Mesmo que isso, como o senhor já explicou para a gente, não represente gastos para o Estado? Conversei, sim. Eu tive essa precaução. Conversei rapidamente com o secretário de Estado, Matheus Simões. Mandei também o projeto para o secretário de governo, Igor Eto. Ambos têm desenvolvido um grande trabalho à frente do governo do Estado, juntamente com o nosso governador, e nesse início da gestão dos dois. E o Matheus, inclusive, falou assim, ó, gostei muito da proposição. Acredito que a aceitação por parte do governo do Estado seja muito boa, sim. Agora, deputado, a conversa com os outros deputados, como ela está em relação a esse projeto? Já há apoio de outros deputados? Como que o senhor tem sentido aí esse retorno dos seus colegas? Nós temos um colégio de líderes na Assembleia, do qual eu não faço parte. E para que se vote, para que se paute algum dos projetos, normalmente passa pela presidência da casa, passa pelo colégio de líderes. E para ter entrado na pauta de hoje, já passou por esse colégio de líderes. E este é um projeto que eu não vejo muita polêmica nele. Ele é um projeto que faz bem para o governo do Estado, que pode economizar e fazer as publicidades de uma maneira eficaz. Ele faz bem para um particular, se sentir que vale a pena investir na publicidade, vai também sair ganhando. E faz bem também para a comunidade que terão boas campanhas educativas, principalmente na prevenção da área de saúde. Nessas campanhas, deputado, nessas campanhas publicitárias, a marca daquele particular, daquela empresa que adotar essa medida, apareceria atrelada ao governo do Estado? Eu acredito que sim. Seria um bônus para quem, de alguma maneira, acreditasse nas campanhas educativas do governo do Estado. Deputado, o senhor falava agora há pouco com a gente a respeito da importância de a gente ter a informação correta, sobretudo nesse momento de pandemia, a gente está lidando com as fake news, o papel dos veículos de imprensa, acho que nunca se fez tão importante para que a gente possa selecionar, filtrar aquilo que de fato é notícia, aquilo que de fato vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu pergunto para o senhor, para além disso, que tipo de outros benefícios o senhor vê no projeto de lei? Não, esse projeto, eu acho que ele pode, num momento posterior, também fazer uma economia... Nós temos em vista aí pela frente um momento de uma grande crise, onde o Estado, naturalmente, tem as suas publicidades para fazer e talvez não tenha recursos próprios. É natural que, se não tiver recurso para todas as áreas, deixe de fazer algumas publicidades, porque, por exemplo atual, a prioridade absoluta, a área da saúde, os hospitais e outras prioridades virão. Então, se tiver uma forma de estender a parte da publicidade do Estado para um fomento particular, eu acredito que, ao longo dos anos, o Estado consegue economizar um recurso que poderá priorizar algumas outras áreas emergenciais e mais importantes, tais como segurança, educação, enfim, áreas que lidam direto com a população e que não... e que se ficar sem o recurso pode fazer um grande mal para a norma comunidade. Uma forma também de combater fake news, deputado. É, também, porque uma publicidade do Estado ela tem um caráter assim que a possibilidade de ter uma fake news vinda do Estado ela é remota, ela é quase nula. Então, nós acreditamos que além do combate às fake news, serão informações importantíssimas de vários segmentos com propriedade, com conteúdo, com estudos técnicos, né? O deputado... Quem sai ganhando na realidade é a população. Já até desculpa por interrompê-lo, pensei que o senhor tinha concluído o raciocínio. Mas, deputado, essa proposta, esse projeto de lei apresentado pelo senhor, ele vale para campanhas dos governos, para publicidade feita por meio de campanhas, que são campanhas feitas, como o senhor disse, no momento de uma epidemia ou de um surto de dengue, que foi a ideia original da equipe do senhor, para um momento como esse de pandemia que a gente está vivendo, não é, digamos assim, a publicidade pela publicidade do governo. São momentos em que o governo precisa fazer campanhas de esclarecimento à população e campanhas que normalmente precisam ser feitas a todo tempo mesmo, né? A princípio, sim, a princípio, para esse momento de pandemia, de epidemia e muito focado na área da saúde, até para que a gente não polemize um momento tão delicado da nossa nação. Mas eu acredito que se o governo gostar da ideia, começar a usufruir da ideia, nada impede que em momento posterior a discussão passe para todas as ações de publicidade do governo, gerando a economia em todas as ações do governo. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas, combinado? Isso. Eu não sei se eu conversei mais cedo com a Adriana, eu propus alguns outros projetos também interessantes neste momento desta pandemia. Se vocês acharem que vale a pena falar um pouco também. A gente aqui, deputado, você sabe que nós somos reféns do tempo no rádio, mas a gente vai ter certamente a oportunidade de falar a respeito de outras propostas e de outros projetos, porque nosso tempo aqui já está se esgotando, mas já vou pedir a Adriana Ferreira e também a nossa equipe de retaguarda que prontamente façam contato com o senhor para que brevemente a gente volte a conversar até sobre os outros projetos. Pode ser? Claro, claro, perfeitamente. Para a gente começar o bate pronto então, deputado, comunicação e pandemia. Acredito que uma comunicação do governo eficaz, ela ajuda a combater a pandemia na sua raiz. O trabalho da Assembleia em meio ao combate ao coronavírus. presidente da Assembleia, equipe técnica da Assembleia, deputados tem brilhado. Todos temos trabalhado bastante, a equipe técnica da Assembleia tem dado um show, o presidente está na vanguarda de vários assuntos, propusemos mais de 300 projetos de leis focados na pandemia, acredito que a Assembleia de Minas tem dado um grande exemplo. A figura do presidente da casa, o deputado Agostinho Patrus. Um grande líder. Agostinho tem a cada dia, não me surpreendido que eu já o conhecia, demonstrando uma grandeza enorme, uma vontade de servir o Estado, de estar junto com o governo do Estado em todos os momentos delicados pelo qual temos passado. A atuação do governador Romeu Zema durante a pandemia. Acredito que tem também feito um esforço muito grande, juntamente com o seu secretário de Saúde, juntamente com o vice-governador Paulo Branche e com seus assessores, um deles o coronel Guedes, que tem estado à frente também dessa pandemia, tanto é que as ações do governo do Estado, os números mostram claramente que Minas Gerais está muito bem. Parabenizo mais uma vez o nosso governador por acertar na sua equipe e acertar também nas ações. Confiamos muito no governo Zema. Desculpa, deputado, e o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia? Acredito que o presidente Jair Bolsonaro tem, como tem saído na imprensa de uma maneira geral, ele tem tido várias ações assertivas. talvez nunca um governo tenha fomentado com tanto recurso, estados, municípios, a própria população, mas acho que o governo, o presidente Bolsonaro, tem pecado na forma de comunicar. Neste momento, isolamento ou flexibilização na opinião do senhor? Eu acredito que cada cidade, cada município tem a sua realidade. eu sou a favor daqueles onde o hospital ainda tem uma margem de leitos, uma margem de atendimentos, pode soltar um pouco a economia. Quando os hospitais superlotarem, aperta um pouco e volta para o isolamento. Porque o grande X da questão, no meu ponto de vista, é a superlotação dos hospitais. conversamos com o deputado estadual pelo PSC, Gustavo Mitri, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Obrigada, deputado, por esse bate-papo, obrigado por conversar com a gente. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Adriana, a todos os bastidores, agradeço também aos ouvintes e telespectadores através do vídeo da Rádio Super e Coloco nosso mandato à disposição dos mineiros e obrigado mais uma vez e bom dia a todos. Obrigado.